Em angústia se apavora, mas estou aqui cuidando de você Nada, nada, nada vai parar, as planas que tenho pra você Sou eu que vejo as portas, sou eu que abro as portas O impossível faço acontecer, e até de madrugada te vejo acordado Quando ninguém te vê, tá doendo, o deserto tá doendo Mas você tá aprendendo